56, é a sequência do leilão, lote 56, agora é uma Nissan, uma Frontier, ela é 2011, 2011, boa toda, alô Belém, é descalvado São Paulo, 43.100, diga mais, 43.600, é o crocodilo, bora 43.600, vamos comigo, 43.600 então, fechando aí 43.600, eu estou autorizado, vai vendo aí, 43.600, parou, 43.600, briga mais, foi, vendi 43.600, número 70, o Onix agora, o Onix e o Brown, 2017, 17, beleza, e eu tenho uma festa 28 mil, é isso? 28, vamos leilão, vamos embora, 28 mil, 2017, 17, é parte de Manaus, é tapete vermelho em Manaus, hein, e tapete vermelho em Manaus, vamos nessa, eu tenho 28 já, bora, 28 mil, vem 300 ou não, 28, 28, uma, 28 mil, duas, e aí, preparados, 28 mil, atenção leilão, ninguém mais, 28, eu posso vender 28 mil, 300, é quase, 28 e três, eu estou autorizado, 28.600, quem paga, quem paga 28 mil e 300, parou, 28 e três, vendi, 28 mil e 300, lote menos, 72, colocou aí, 72, vamos para a sequência normal do leilão, é Soroc, é o Moroc 1.6, 2017, modelo 18, é boa, boa vista, 38 mil já, vem 500 ou não, é matada, é matada do leilão, vamos, funcionando, vamos embora, 38 mil, vem 500 ou não, vamos embora, 38 mil, 38 mil, perdeu, valeu São Paulo, 38 mil, eu vou vender, 38 mil e 500, vem, 39, vem 39, 31, 8 mil, vamos vender, final da placa é 7, IPVA vai pago, IPVA vai pago, vem comigo Manaus, 31, 8 mil, uma, 31, 8 mil e 512, 9 e 9, é Goiânia, 39, valeu, agora 39 mil, matadinho do leilão, 39, posso vender, 39, vem 500 ou não, agora 39 mil, vamos vender, 39 mil, parou, 39, é a última chance, 5 segundos, 30, 500 e agora, 39 mil, vem comigo Manaus, não perdeu, 39 mil, boa vista, 39 mil, arredonda a nota, vai 40, vai 40, 39 mil e 500, é a última chance, 40, 40 mil, vem Goiânia, vamos embora, 40 mil, vamos vender, 40 mil, vamos perdeu, não, boa vista, 40 mil, pula uma sarda, 40 mil, parou, liga mais, 40 mil, agradeço, 40. Oi, vem aqui 40, vamos ao 7, 8, já tá na tela aí o Cobalt Elite, Cobalt Elite é o mais completo, o Elitezinho, vamos embora a oferta, é quanto? 32 mil, valeu, vamos embora 32, quem paga mais, vamos embora, 32 mil, lote 7, 8, vamos embora, 32 mil, é 2015, modelo 16, vendendo a 54 da mela, vem comigo leilão, vamos embora, 32 mil, 32, uma, 32 mil, duas, já aí, posso vender por 32 mil, ninguém mais, 32 mil, parou, parou, 32, vem comigo leilão, 32 mil, 32, ninguém mais, 32 mil, agradeço, 32, conto só, conto só não é venda, pode pagar, lote 7, 9 agora, é venda, lote 7, 9, é um Prisma LTZ 1.4, 2013, 14, 13, 14, vai leilão, esse Prisma vizinho é LTZ o mais completo, rodas originais, 13, 14, vão toda hora, hein, bora 26 mil, 26 pessoal, 26, vendendo a 53 da tabela, 26 mil, obrigado, valeu, robala 26 mil, viu branco, 26 já, robala 26 mil, quem paga mais, 26 mil, 26 mil, vai 300 ou não, vai 300 ou não, 26, atenção leilão, 26 mil, uma, 26 mil, duas, já aí, posso vender por 26 mil, 26, 300, 26 e 3, vem comigo leilão, 26 e 3, e agora Boa Vista, no piano de leilão, 26 mil e 300, vendendo a 55 da tabela, valeu, robala 26 mil e 300, uma, duas, já, última consulta, última chance, 26 mil e 300, valendo então, 26 e 3, paga 600 e agora, 26 mil e 300, parou, parou, 26 mil e 300, vai, condicional 26 mil e 300, vai, dobro atrativo, 2013, 13, 2013, 2013, 2013, vamos nessa, 25 mil e 100, é isso, 25 mil e 100, obrigado, valeu, robala, 25 mil e 100, é boa, a dobrozinha tá nova, 25 mil e 100, quem paga 400, eu estou autorizando, 25 mil e 100, uma, duas, e aí, preparados, 25 mil e 100, parou, ninguém mais, 25 mil e 100, posso vender, 25 mil e 100, 25 mil e 4, 25 mil e 400, tá no automático, vem 700 ou não, 25 mil e 4, a dobro é boa, tem ano, 2013, 13, 25 mil e 4, é venda, eu estou autorizado, foi, vende, obrigado, Ceilândia, 25 mil e 4, vamos ao 1,94, novo gol, é um trendline, 2016, modelo 17, uou, uouzinho, uou, vamos embora, agora, 22 e 4, 4 e 4, 22 e 4, 1, 22 e 7, 22 e 7, valeu, vamos embora, 21 e 27, vai 23 mil, não, preparados, 5 segundos, contador valendo, 23 mil, vem 300, vem 300, vem 300 ou não, 23 e 300, valeu, 23 e 3, vai milhão, 23 e 3, vendendo o jeito, a 51 da Tamela, vamos embora, 23 e 3, 51% da FIP, 23 e 3, vou vender, parou, 23 e 300, 600, eu estou autorizado, 23 e 6, posso vender, eu posso vender, 23 e 9, 23 e 9, agora, valeu, 23 e 9, vou vender, vou vender, 23 e 9, ligue a mais, atenção, Lilão, 24 e 200, 24 e meio, 24 e meio, 24 e meio, parou, 24 e meio, última consulta, 24 e meio, 24 e meio, ligue a mais, oi, 24 e meio, 24 e meio, 499, é um Prisma Joy, mecânico, bora 2017, modelo 18, valor de tabela, 50 mil e 400, hein, eu tenho 28 mil e 100, oferta, valendo, bora, 28 mil e 100, vem Santander, IPVA vai, paga o final 9, IPVA paga o final 9, 20 mil e 100, valeu, bora, 20 mil e 100, quem paga 20 mil e 4, 20 mil e 100, eu estou autorizado, 20 mil e 100, uma, 12 aí, preparados, 20 mil e 100, última consulta, eu posso vender, 28 mil e 100, vai, 28 mil e 100, posso vender, 28 mil e 100, parou, ligue a mais, 28 mil e 100, foi, 20 mil e 100, aí, lote 202 agora, lote 202, é o novo gol, Brandline 2016, modelo 17, Vila Nova, 22 mil e 9, posso vender, eu posso vender, e aí, preparados, 22 mil e 9, é parte de Manaus, um golzinho, 22 mil e 9, última consulta, 23 e 200, 23 e meio, estou autorizado, e aí, cê tá ligado, deu o preço, vai embora, 5 segundos, 23 mil e 8, tá no automático, vai, vai, Leilão, 23 e 8, eu vou vender, 23 e 8, opa, 23 e 8, ligue a mais, 23 e 8, última chance, 24 mil e 100, 24 e 4, e 4 e 4, vai, 24 mil e 4, valeu, 24 mil e 7, alguém paga, alguém paga, 24 mil e 4, e 7, 7, 24 mil e 7, última chance, 25 mil, 25, vem 300, não, 25 mil, parou, parou, 25 mil, última chance, 25, foi, vendi, é o para tudo, Firminópolis, levou, 25 mil, lote 226, uma Renomaster, Renomaster, vamos embora, Leilão, 2 mil e 10, 2 mil e 11, 23 e meio, valeu, vamos embora, 23 e meio, vem Leilão, 23 mil e 500, eu estou autorizado já, vai ser venda, 23 mil e 500, vem Leilão, e 4, agora o Kiko, 24 mil, vem Leilão, vamos embora, 24 mil, 24 e meio, quem paga, quem paga, 24, uma, 24 mil, a Lola Manaus, vai perder, 24 e meio, vem 25, o Kiko, vamos embora, 24 e meio, eu posso fechar, 24 mil e 505 mil, valeu, 25 mil, vem Leilão, 25 mil, 5 segundos, deu, preço vai embora, 25 mil, ninguém mais, última chance, 25 mil, parou, posso vender, 25 mil, foi, vendi, 25, lote 269, o Kiko Dizem, 2019, modelo 20, vai lá, o Kiko Dizinho, vamos embora, Leilão, quanto oferta, quanto vale, quanto vale, 26 mil e 100, valeu, 26 e 100, 26 e 100, quem paga mais, vamos embora, Leilão, 26 mil e 100, 26 mil e 100, paga 600 ou não, vamos embora, 26 mil e 100, está longe, vendendo aqui a 55 da tabela, não perde não, não perde não, 26 mil e 100, posso vender, corzinha bonitinha, corzinha bonitinha, 26 e 600, valeu, 26 e 6, 27 mil e 100, valeu, masa, eu tenho 27 mil e 100, matado do Leilão, 57 da tabela, 57 da tabela, vai Leilão, 27 mil e 100, uma, 27 mil e 100, e aí, preparados, 27 mil e 100, valeu, Leonardo, eu tenho 27 mil e 100, já, 27 mil e 100, incremento de 300, vou deixar no automático, 27 mil e 100, parou, posso vender, última chance, 27 mil e 100, liga mais, condicional, 27 mil e 100, levou, lote, vamos lá, lote 396, lote 396, é um City LX, um City LX agora, vamos nessa, vamos lá, vamos embora, quanto e 3 da tabela, né, 22, barato, hein, 22, agora sim, vamos embora, 22 mil, 22, valeu, NASA, eu tenho 22 já, vem 300 ou não, vamos embora, 22 mil, 22 mil, posso vender, eu posso vender, 22 e 300, tapete vermelho funcionando, 22, valeu, vamos embora, 22 mil, 22 mil e 300, isso, 22 e 6, é NASA, Goiânia, 22 mil e 600, e agora, 22 e 9, quem paga, quem paga, 22 e 6, uma, 22 mil e 600, 12, eu posso vender, 22 e 6, e a última chance, última chance, liga mais, 22 e 9, é Manaus agora, 22 e 9, vem comigo, Goiânia, 22 e 9, vai perder, 22 e 9, parou, liga mais, 22 e 9, vendendo a 44 da tabela, hein, 44 da tabela, IPVA vai pago, final zero, IPVA pago, final zero, 22 e 9, última chance, última chance, 22 e 9, parou, 22 e 9, viga mais, 22 e 9, condicional, obrigado, lote número 400 agora, Prisma, é um Prisminha, deixa eu ver, deixa eu ver a cara dele, é um Prisma, é um Prisma, é um Prisma, ele tem 1.4, 2015, modelo 16, vai Prisma, 23 mil e 6, agora, valeu, Rio Branco no Acre, valeu, 23 e 6, 23 e 6, quem paga mais, 23 e 9, vamos lá, 23 e 6, já, 23 e 6, eu posso vender, eu posso vender, 23 e 6, uma, 23 e 6, duas, J, ninguém mais, 46 da tabela, 23 e 6, última consulta, é parte de Manaus, 23 e 6, é barato, ninguém mais, parou, parou, 23 e 6, vem comigo, Leilão, 23 e 6, é a última chance, última chance, 23 e 6, condicional, valeu, 23 e 6, vamos embora, lote 412, o 412, essa Mercedes, essa Sprinter, essa Sprinter, uma 515, funciona pessoal, olha aí, 2, 2016, modelo 17, 85 mil reais em Prisma, 85 mil, alguém tem interesse? 85 mil pelo menos, valor de tabela dela, 191 mil, tô pegando uma oferta de 44% da tabela, e é Sprinter, né, ar-condicionado, ela é passageiro, olha aí, 85 mil, bora, Leilão, bora, ó, Leilão passado, eu vendi ela por 111 mil, só que o cliente não pôde comprovar a capacidade de pagamento, a venda foi cancelada, mas tinha vendido ela por 111 mil, então fica a oportunidade pra vocês aqui, 85 mil, preço do banco tá aqui, ó, 92 e 800, certo? Por 85, eu tô pegando um condicional que eu acho que vai ser liberado, obrigado, valeu, Kiko, vamos embora, 85 mil, 85 mil, alguém paga mais? Alguém paga mais? 85, 85 mil, última consulta, vem comigo, Leilão, 85, parou, 85 mil, liga mais, 85, então, vai um condicional 85 mil, 435, HB21, Comfort, 2017, 17, aí Leilão, vamos embora, quanto? 21 mil e 600, valeu, vamos embora, 21 mil e 6, vem Leilão, 21 mil e 9, 21 mil e 900, agora, valeu, 21 mil e 9, oh, dando espreguiçada as costas do vento, doendo, 21 mil e 900, vem Leilão, vamos embora, Manaus, 21 mil e 9, 22 mil, quem paga, quem paga, quem paga, 21 mil e 9, olha o preço de venda, gente, 22 e 200, tão vendo aí? Estou autorizado, 22 mil e 200, gente, cê tá ligado? Preparados, contador, valendo, 5 segundos, vai no automático agora, preço com vocês, 22 e meio, vem Leilão, 22 e meio, por 800, agora ou não, vamos lá, 22 mil e 500, vou vender, fechando, última chance, autorizado, 22 e meio, é venda, 22 e meio, obrigado, Rami, comia, bateria final, é uma fit strada, é uma working, cabine dupla, 2014, modelo 15, 432 mil e 4, atenção Leilão, 32 e 4, 7, 7, 33 mil, vem comigo, 33, 33, paga 300 ou não, paga 300 ou não, 33 mil e 300, agradeço, 33 e 300, 600, valeu, 33 e 6, parou, 33 e 600, eu estou autorizado, 33 e 600, é Goiânia, ninguém mais, 34 e 200, Santarém, 34 e 2, pula moçada, 34 e 2, fechando aí, 34 e 2, parou, posso vender, 34 e meio, 34 mil e 500, alguém paga mais, é Boa Vista, 34 mil e 8, perdeu o Anápolis agora, 34, 800, valeu o Anápolis, vamos lá, 34 mil e 8, quem paga mais, quem paga mais, agora 35 mil e 4, Santarém, no Parazão, 35 e 4, vou vender, 35 mil e 7, para, última chance, 36 e 300, eu vou vender, 36 mil e 300, para, briga mais, 36 e 3, foi, vendi, 36 mil e 300, foi, vendi, 36 mil e 300,